Eu nunca pensei que eu faria parte das vidas, né? Da vida de tantas pessoas assim, quase todos os dias. Quando alguma pessoa te escreve de um jeito assim que você percebe que é diferente e ela diz como ela ora por você e um carinho tão grande que mesmo sem conhecer pelas palavras, às vezes de uma carta ou de um e-mail, você sente assim, parte mesmo da vida dessa pessoa. Um amigo, um parente. Fazer parte da vida de alguém é uma honra muito grande. Não é porque eu sou apresentadora. Todo mundo faz parte da vida de alguém. E isso é uma das coisas mais bonitas que Deus nos dá de presente. E da mesma forma, saber que aquele outro que muitas vezes você não conhece, você não sabe dos problemas dele, mas ele ora por você, ele intercede por você, isso talvez seja o maior presente que eu tenho hoje. E aí